Um investidor comprou um título por R$ 500,00 e após seis meses, com o título, vendeu por R$ 525,00. Qual o retorno anual obtido pelo investidor? Então, pessoal, ele quer, nesse caso, o valor da taxa. Ah, Marcão, ele não falou nada, se é simples ou composto. Então, pessoal, olhando ali a questão, você deixa bem claro para a gente que isso daí é juros compostos. Por quê? Existe uma nomenclatura peculiar. Olha a nomenclatura que ele usou aqui. Qual foi o retorno anual obtido pelo investidor? Então, pessoal, tá. Ah, Marcão, tentei juros simples e tentei juros compostos. Pessoal, com certeza não vai ter os dois na resposta. Com certeza não vai ter as duas opções na resposta. Tá legal? Que o certo seria ele mencionar ali o modelo. No geral, ele menciona. Mas, isso não acontecendo, existem algumas palavras-chave que nos auxiliam a identificar que o problema é de juros compostos. No caso aí, é a palavra retorno. Sempre que aparecer essa expressão, taxa de retorno, o probleminha é de juros compostos. Legal? Ah, Marcão, eu quero fazer os dois. Beleza. Beleza. Mas, eu estou falando para você que o probleminha é de juros compostos. Legal? Esclarecido? Agora, vamos ao cálculo. Você já está ligado na fórmula. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a formulazinha. Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai substituir. Você vai pegar os valores e vai substituir. O que ele comprou é o capital. E quando ele vendeu, e o valor que ele vendeu, vai fazer o papel do montante. Então, vai ficar aqui, 525, que é o montante, é igual ao capital, vezes o fator, vezes o fator, elevado ao tempo. Então, 6 meses é a metade de um ano. Então, 6 meses é a mesma coisa que a metade do ano. Ou seja, é meio, 1 sobre 2 do ano. É a metade do ano. Por que eu estou colocando ali, 1,5? Porque, pessoal, ele quer a taxa de retorno anual. A taxa e o tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, aqui no expoente, eu não posso colocar o 6. Eu tenho que colocar 1 sobre 2. Porque 6 meses é a metade de um ano. Legal? Agora, vamos lá. Está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 525 dividido por 500. Engole o choro e faz a continha. 525. 52 vai dar 10. 50 para 52, 2, abaixa 5. Restou 0. Só que, na verdade, não é 105. Vai ser 1,05. Por causa que aqui não é 5. Aqui, na verdade, seria 500. Beleza? Aí, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada aqui? F elevado a meio é igual a 1,05. Então, qual seria o valor do fator? Aí, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Por quê? Para assumir com aquela fração ali do expoente. Então, repetindo. Para assumir com aquela fração do expoente, eu vou elevar ambos os lados ao inimigo agenda. Ambos os lados ao quadrado. Aí, eu consigo sumir com aquela fração do expoente. Então, vai ficar F vai ficar igual a 1,05. Por quê? Ao quadrado. Aí, pessoal, tem duas opções. Você pode ir para o braço, fazer a continha no braço, ou se ligar no macete que eu vou te passar. Pega a visão, pessoal. 1,01 ao quadrado. Vai seguir uma lógica. 1,01 ao quadrado é a mesma coisa que 1,0201. 1 vezes 2 vai dar 2, e 1 ao quadrado vai dar 1. Aí, vai seguir a mesma lógica. 1,02 ao quadrado. É 1,0404. Pode fazer aí na calculadora. 2 vezes 2 vai dar 4, e 2 ao quadrado vai dar 4. 1,03 ao quadrado vai dar 1,0609. Agora, você consegue visualizar isso melhor. 3 vezes 2 vai dar 6, e 3 ao quadrado vai dar 9. 1,04 ao quadrado vai dar 1,0816. 4 vezes 2 vai dar 8, e 4 ao quadrado vai dar 16. Pergunto, para a gente dar um fatality na questão. Vou até sair daqui. Quanto vale 1,05 ao quadrado? Coloca aí no bate-papo, por favor. Vamos lá. Quero ver se você entendeu o macete. Quanto vale 1,05 ao quadrado? Ah, Marcão. 1,05 ao quadrado. Já dei um tempo legal. Vai dar 1,1025. 25, por quê? 5 vezes 2 dá 10, e 5 ao quadrado dá 25. Lindo. Então, F, que é igual a 1,05 ao quadrado, eu posso falar que F é igual a 1,1025. Se o fator é 1,1025, quem é a taxa? Já te passei o bisu. A taxa é o fator menos 1. Então, a taxa vai ser 0,1025, que é a mesma coisa, só voltar. Só voltar aqui duas casas. Pegou a vírgula. 1,2. Então, a taxa vai ser igual a 10,25%. Olhando ali o gabarito, letra A, aprovado no Banco do Brasil. Então, pessoal, é isso aí que vai acontecer na tua prova. Resumindo, é daí para pior. Banco do Brasil não adianta.